Senhor querido deputado, Sebastião Bala Rocha, que também representa o seu estado aqui nessa casa. Deputado Fábio Trádio, com a palavra. O senhor tem três minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, assumo a tribuna, senhor presidente, para enaltecer a votação de ontem no plenário desta Câmara dos Deputados, que aprovou a internação involuntária em favor dos dependentes químicos. Já tive a oportunidade de me manifestar por escrito através de artigos e aqui mesmo na tribuna da Câmara, através de sustentações orais, a respeito da procedência jurídico penal da internação involuntária. Observo, senhor presidente, que os dependentes químicos, evidentemente que por serem dependentes, não têm a independência necessária, portanto não desfrutam do livre arbítrio, que é aquele pressuposto da culpabilidade que justifica a sua punição. Qualquer prática de ato infracional por eles perpetrado, justifica a consideração por parte do juiz da inimputabilidade, isto é, criminalmente absolvidos, mas impostas medidas de segurança para tratamento. Por isso, se o Estado se omitir, permitindo que os dependentes químicos hajam nas ruas, nas cracolândias, de forma violenta contra terceiros, o Estado estaria se omitindo gravemente. Por isso, é preciso destacar que o ato de internação involuntária, desde que longe de qualquer sentido higienista, longe de qualquer sentido policialesco, é na realidade um ato de amor por parte daqueles que, compondo o Estado, proporcionam aos dependentes químicos as condições necessárias para a sua recuperação. É claro, é preciso que haja uma estrutura ambulatorial, é preciso que haja uma estrutura consolidada no que se relaciona à saúde pública, para que aqueles que sejam involuntariamente internados tenham condições de se recuperar. Por isso, enaltecendo o gesto do plenário e, principalmente, o deputado Osmar Terra, que foi e é um deputado comprometido com as causas da saúde pública, estudioso, disciplinado e que honra este Parlamento, eu venho para robustecer e ratificar esta tese, que, na verdade, se coaduna com a política de saúde. Obrigado.